Este capítulo está dividido em duas partes. A primeira está relacionada à visita que Getro fez ao seu gênero Moisés. A segunda parte, curiosamente derivada da primeira, é sobre a nomeação de juízes, homens sábios que compartilhariam a liderança que aconteceu através do conselho que Moisés recebeu de seu sogro, Getro. Getro era um homem temente a Deus e, evidentemente, fazia parte de uma minoria crente em Midian. Ele deu provas de sua fé oferecendo uma oferta e fazendo sacrifícios a Deus, a Jeová, como diz o verso 12. A comida que Moisés, Arão e os anciãos israelitas comeram com Getro foi a comida do sacrifício que acabamos de mencionar. A visita de Getro contrasta fortemente com o relato anterior do ataque a Malikita. Getro, como representante dos Midianitas, adotou uma abordagem positiva para com os israelitas e reconheceu o poder soberano do Deus do céu. A segunda parte do capítulo apresenta os conselhos práticos de Getro para Moisés sobre o seu pesado trabalho. Conhecemos relativamente pouco sobre Moisés como homem, mas sua vida espiritual foi superior a muitos no Antigo Testamento e, como líder, deve ter sido maior que qualquer outro líder em seu tempo. Mas podia não ser muito prático nas coisas terrenas da vida cotidiana. Quando Getro ouviu cumprir sua tarefa de juiz e depois ouviu chegar em casa à noite esgotado, cansado, chegou à conclusão que o que esse homem fazia era algo absurdo. Você deve compartilhar a tarefa, aconselhou Getro. O fato de Moisés ter seguido o conselho de Getro é uma evidência quase certa de que ele reconheceu que Deus estava falando com ele através deste homem que era seu sogro. Às vezes, quando trabalhamos sob muito estresse, precisamos reorganizar nossas atividades e tempo e delegar algumas de nossas responsabilidades, delegar para outras pessoas. Esse é um dos grandes princípios universais da boa liderança. O exemplo de Moisés delegando a autoridade a outros é uma lembrança apropriada de que, na vida cotidiana, e até mesmo na igreja, precisamos compartilhar as tarefas para que nenhuma pessoa seja indevidamente sobrecarregada. Aqueles que deveriam receber o encargo da liderança também deveriam ser preparados. Foi o que Moisés fez. Preparados para quê? Para assumirem as responsabilidades que eles teriam de hoje em diante. Perguntamos-nos por que Deus não havia dito a Moisés que ele estava tentando fazer muito? Por que Deus não falou diretamente? Evidentemente, há coisas na vida que Deus quer que descobramos por nós mesmos. Além disso, ele quer que aprendamos com os outros. E, por fim, ele quer que percebamos as nossas limitações físicas. Nós não nos bastamos sozinhos, sozinhas. Precisamos uns dos outros. Que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje.